Diogo, muita gente se questiona, projetando a partida, qual deve ser a postura do Grêmio? Atacar, já que tem que marcar gols para pelo menos conseguir a classificação, ou então esperar o adversário? Na sua visão, qual deve ser essa postura para voltar para a vaga na semifinal da Libertadores? Simon Bianchini, da Rádio Gaúcho. Então, Simon, acho que não devemos mudar a nossa postura, né? Nosso time sempre foi um time que sempre teve muita aposta de bola, sempre atacou bastante os nossos adversários, né? Então, chegamos nessa fase de Libertadores porque sempre jogamos assim. Então, independente de onde vamos jogar, temos que manter a nossa postura de sempre, que é buscar o gol a todo momento, buscar a nossa aposta de bola que costumamos ter durante os jogos, né? E vai ser necessário nessa partida porque sabemos que precisamos de fazer gols, então vai ser muito importante termos essa aposta de bola, essas opções de ataque que costumamos criar nos jogos. Diogo, o Marinho é tido por todos como o principal jogador do Santos e ele atua ali pelo teu lado, do gramado. Ele demanda um cuidado especial e aí eu digo até em relação à tua movimentação no sentido de, de repente, não atacar tanto para não deixar espaço às costas e também ajuste coletivo no sentido de ter uma cobertura para ti, é o Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Então, Nicolas, o Marinho é um jogador que vive uma fase maravilhosa, né? Devemos respeitar as fases dos jogadores, né? Lógico que a gente sabe que não podemos vacilar, não podemos dar uma brecha para ele porque ele vive esse momento, né? Então, é lógico que a gente tem que ter uma atenção especial. Eu, Cortês, que somos os jogadores ali que jogam na lateral esquerda e eventualmente fazem essa marcação com ele, temos que ter bastante atenção porque o jogador vive uma fase iluminada. Então, não muda muito a opção, o jeito que eu vou jogar, mas é lógico que a gente tem que ter uma atenção especial nesse jogador. Fora de casa, é o momento do grupo, da equipe, buscar repetir o melhor desempenho da temporada ou de apresentar armas novas e tentar surpreender o peixe dentro da Vila Belmiro. Matheus Dávila, Bandi. Então, Matheus, acho que a gente não pode fugir da nossa característica, né? Acho que o nosso time sempre teve essa característica. O time do Grêmio tem essa característica há vários anos de ter aposta e bola, né? De criar situações de jogo, tendo essa aposta e bola, esse toque e aproxima dos jogadores próximos, né? Então, não pode fugir disso. É o que a gente tem de melhor. São jogadores que têm essa qualidade de fazer isso, né? Então, não podemos fugir disso. Lógico que, eventualmente, a gente pode surpreender com uma ou outra jogada diferente, né? Mas, acho que não vai fugir da nossa principal característica, aquela característica principal de termos aposta e bola o tempo todo. Então, é isso que nós vamos tentar durante todo o jogo, ter a posse, ter o domínio do jogo, para a gente, posteriormente, conseguir fazer os gols. Diogo, contra o Goiás, o Renato acabou mudando o desenho do meio campo, colocando o Matheus Henrique do Ardão um pouco mais à frente do Lucas Silva, pela ausência do Jean-Pierre e também preservando o Pinares. Nem deve ser essa a tendência, mas eu te pergunto, se o Grêmio jogar com esse desenho de meio campo, o que muda para os laterais, no teu caso, na lateral esquerda? Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Então, não muda muito para nós, nós laterais, o desenho do meio campo, né? A nossa função sempre vai ser marcar, né? E dar todo o apoio ao nosso ataque, né? Então, para nós, a nossa identidade de jogo não muda, né? A gente tem que atacar, ajudar o nosso time no ataque e também defender. Então, isso aí não vai mudar muito, não. Diogo, tu já foi campeão recentemente do Brasileirão e da Copa do Brasil, e agora está atrás da tua primeira Libertadores com o Grêmio. O que tu acha que o time precisa fazer nessa decisão contra o Santos? O que é fundamental para o clube seguir sonhando com esse título e também para ti conquistar pela primeira vez o título da Libertadores? É Lucas Bubos, do GE.globo. Fala, Lucas. Então, cara, está um jogo aberto ainda, né? A gente sabe que tem potencial de chegar lá amanhã e conseguir um grande resultado, essa classificação. A gente não pode fugir do que a gente tem apresentado, né? A gente tem jogado bem, né? Feito grandes jogos, né? E é mais uma oportunidade para nós chegarmos amanhã e fazer um grande jogo, conseguir essa vitória, essa classificação. E, consequentemente, o meu sonho de ganhar a primeira Libertadores e o Grêmio. É um time que está acostumado já a jogar esses jogos. Então, é chegar lá e fazer tudo que a gente tem treinado para conseguir essa classificação, que vai ser muito importante para nós. Diogo, ano passado até você estava no elenco do Palmeiras, quando o Grêmio perdeu na arena, mas surpreendeu depois no Pacaembu e conseguiu sair com a classificação. O que o Grêmio fez naquele jogo que surpreendeu o Palmeiras e pode repetir agora na Vila Belmiro para tentar surpreender a equipe do Santos? É o Gustavo Berton, Fox Sports e ESPN, Grupo Disney. Fala, Gustavo. Então, eu estava no Palmeiras nesse jogo, né? O time do Grêmio pressionou o tempo todo nós, né? E é o que temos que fazer amanhã, pressionar o tempo todo, ter o domínio do jogo, porque é o jeito que nós costumamos julgar, né? Ter esse domínio do jogo, ter a posse de bola, né? Ter o domínio da julgada o tempo todo. Sabemos que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, né? Mas eu acho que nós temos todas as condições de chegar lá amanhã e conseguir uma grande classificação para nós. Fala, Diogo. Bom dia. A maioria dos gols do Grêmio nessa Libertadores foram marcados por garotos da base. Eu queria que você falasse sobre a utilização desses jovens no Grêmio, comparado a outros clubes que você passou e se você também tem a sensação que esses jovens não sentem tanto jogos grandes como esses de Libertadores. Bruno Halper, RBS TV. Então, Bruno, são jovens, mas são jogadores de muita qualidade, né? E acho que o grande suporte para eles são os jogadores mais experientes que aqui estão, né? Maicon, Jeromel, Kahneman, os caras Diego Souza, o pessoal que tem uma experiência maior, né? E dá todo o suporte para eles jogarem tranquilo, assim como o Renato, né? O Renato dá todo esse suporte para eles, mas eu acho que essa mescla de jogadores experientes com jogadores novos tem dado certo e tem ajudado bastante eles. Qualidade eles têm, né? Acho que é só desempenhar dentro de campo, né? Toda tranquilidade que o Renato dá para eles, assim como os jogadores mais experientes também, isso ajuda bastante e isso tem surtido efeito. Os garotos têm entrado, têm ajudado muito, têm jogado bem. E isso, quem ganha com isso é só o Grêmio, com esses novos jogadores que têm surgido o tempo todo aqui. Bom dia, Diogo. Diogo, no jogo de idos, o Santos conseguiu marcar muito bem o meio campo do Grêmio, deixando o meio bem amarrado e acabou também que os laterais não conseguiram se apresentar conforme vinham ocorrendo. O que fazia de diferente no próximo jogo para livrar dessa forte marcação? Mário Godói, da Rádio Pachola. Fala, Mário. Então, o primeiro jogo foi um jogo bem disputado, igual você falou, bem difícil, né? O jogo de libertadores é assim, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. E esse jogo de volta a gente tem que buscar fazer coisas diferentes para a gente conseguir ludibriar a marcação deles. A gente sabe que eles vão dar, eles vão fazer a mesma coisa, vão tentar marcar em cima, marcar pressão, né? Vão tentar nos sufocar no início do jogo, né? E a gente tem que ter calma, saber jogar esse jogo, saber que é um jogo de libertadores. Então, a gente precisa ter um pouco de calma, tentar esfriar um pouco essa euforia de início deles para a gente conseguir ter o domínio do jogo e aí sim a gente conseguir imprimir nosso ritmo de jogo, colocar a bola no chão, criar jogadas e situações de gols para a gente conseguir uma grande vitória e consequentemente a classificação. O que que tu prefere fazer na concentração, nas horas que antecedem um jogo assim, Diogo? Um mata-mata, uma decisão, ainda mais fora de casa. Tu tem algum ritual para isso? Jeremias Werneck, do All Sport e do SBT. Então, eu gosto muito de olhar sempre o jogo anterior, né? Nossa análise de empenho manda vídeos dos adversários. Eu sempre gosto de dar uma olhada, ver o que eu vou enfrentar, ver o jeito que o time que eu vou enfrentar joga, né? Isso dá uma ajudada para o jogador saber o que ele vai enfrentar no jogo, né? Então, eu costumo estudar bem o adversário para tentar ajudar meu time olhando o adversário. Então, é um ritual que eu gosto muito de fazer, é sempre estar estudando os adversários, os vídeos, vendo os jogos para ter uma facilidade maior no dia do jogo. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.